Imagina você ganhar 20 dias do seu ano apenas otimizando a sua área de trabalho. Vem aqui na ferramenta que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Olha aqui, a nossa área de trabalho normalmente ela vem já por padrão aqui no Lightroom dessa forma. E vocês podem ver que aqui na barra direita de ferramentas você tem um slider e o slider ele é muito pequeno. Então um pouquinho que você tenta com o mouse aqui você mexer pra esquerda ou pra direita, você acaba não tendo aquele refinamento, você fica muito tempo tentando ajustar o tanto que você quer. Então puxando a sua barra de ferramentas aqui e arrastando, clica e arrasta aqui de forma a aumentar o tamanho do seu slider, você vai ter um slider bem maior em que você vai conseguir de forma precisa e mais rápida chegar no resultado que você quer. Eu tenho um convite pra você. A Estúdio Online preparou cursos de férias e intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então ou você liga pra gente ou coloca o seu contato aqui embaixo. A Estúdio Online preparou cursos de férias e edição de férias e edição de férias.